Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Para pra troca da noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Se lascou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu posso amar, eu posso lido, eu posso a boca Eu posso a mão, eu posso a língua, eu posso a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu posso a mão, eu posso a língua, eu posso a boca Eu posso a mão, eu posso a língua, eu posso a roupa E vou passar a vida toda E pra quem era só esqueminha Estourobras Lanço de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde pras suas amigas Só quer me amar no sigilo Para pra troca da noite de farra Pra dormir comigo, 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 comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu posso a mão, eu posso a língua, eu posso a boca Eu posso a mão, eu posso a língua, eu posso a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu posso a mão, eu posso a língua, eu posso a boca Eu posso a mão, eu posso a língua, eu posso a boca Eu vou passar a vida toda Eu vou passar a roupa toda Coisa linda, cartão estranho, só poesia Que poesia eu faço a mão, eu faço a roupa Eu faço a boca, mas coisa linda Isso é linda Chega na beira Isso é poesia, poesia Passar tempo é pouco Eu faço a mão, eu faço a língua, eu faço a roupa Muito bom Eu faço a mão, eu faço a roupa